Então toda aquela fase que Roma se torna conhecida para a atualidade Ela começa com o império, começa com o final da república Que ocorrem as conquistas territoriais É importante lembrar que as conquistas vão trazer escravos para Roma E assim, a escravidão é que vai garantir toda a riqueza E toda aquela multidão romana que a gente tanto conhece nos filmes Aquela população urbana, a galera do Coliseu torcendo pela morte Pela morte ou pela vitória do gladiador Que um lutava contra o outro, às vezes lutava contra as feras Então tudo isso daí ocorre no final Começa a ocorrer a partir do final da república Com a fase da expansão Como é que Roma se tornou um território tão poderoso? Bom, vamos lá Como eu disse, Roma passa a ter um poderosíssimo exército E inicialmente as batalhas serão restritas ao território itálico Ou seja, a península itálica Observe aqui no mapa Aqui é a Itália Inicialmente aqui Roma Inicialmente Roma conquista esse território aqui Que está restrito à península itálica Posteriormente, qual é o primeiro passo que Roma vai dar Para ascender o império? Para ter tanto poder? Bom, primeiro O mar Mediterrâneo Eu disse a vocês Na aula sobre Grécia Que é uma área Que dá acesso a três continentes Na cabeça do homem da antiguidade Quem tinha o domínio do mar Mediterrâneo Tinha o domínio do mundo Então, Roma O que é que ele vai ter que fazer agora Para dominar o mundo? Segundo se pensava na época Ter o controle sobre o mar Mediterrâneo A boa parte desses territórios aqui Que ficavam à margem Mageando o Império Romano Mageando o mar Mediterrâneo Era de controle de um lugarzinho aqui Ficava mais ou menos aqui Chamado Cartago Então, Cartago era uma província fenícia Os fenícios eram um povo que vivia mais ou menos aqui Nessa região Por aqui E daqui Como é que vai para cá? Aqui é a Ásia Menor Os fenícios eram mais ou menos por aqui Nessa área aqui da Ásia Menor Eram povos que recebiam até o apego de povos do mar Eram grandes navegadores E aí depois se independizaram E se tornou Cartago Um território que tinha muitas províncias Muitas colônias Por aqui A margem do Mediterrâneo Aí a Itália Os romanos Eles declaram guerra Contra os cartagineses Essa guerra Passou a receber o nome Guerras Púnicas Então, com a vitória dos romanos As guerras púnicas Ele passa a ter o controle Do mar Mediterrâneo Vale destacar A Sicília Que é aquela ilhazinha Que fica vizinho Colada na Itália Na Península Itália E aí, beleza Roma, em seguida Primeiro conquista a Península Itálica Vence Cartago Conquista a margem do Mediterrâneo Chegou a hora De partir Para Os gregos Vamos detonar os gregos O norte da Grécia Que era a Macedônia Que é o território de Alexandre O Egito E a Ásia Menor O Oriente Médio Na época a Ásia Menor Hoje o Oriente Médio Vamos ver no mapa aqui novamente Vamos lá Primeiro Conquista a Península Itálica Vence Cartago Uma boa parte dos territórios A margem do Mediterrâneo Depois Ásia Menor Oriente Médio Toda essa região aqui Egito Aqui está a Grécia A Macedônia E aí Depois Com o tempo Quando chega lá no Império Que ele vai Ter a conquista da Gábia Da Península Ibérica Dessa região Onde hoje é a Inglaterra Então Imagine Uma época Que não se tinha Aviões Não se tinha automóveis Os transportes Eram feitos Por meio de cavalo Comunicação Comunicação Era escrita Os humanos escreviam E mandavam a carta Geralmente trazida A carroça A cavalo Mandado pelo exército Como Roma vai fazer Para ter o controle Desse lugar todo aqui Por isso que Roma Até hoje É considerado O maior império De todos os tempos Considerando O nível de limitação Tecnológica Que os romanos tinham E aí Meu amigo Vencendo isso tudo Aí Roma Está chegando Ao seu esplendor O que é que os romanos Vão usufruir Com toda Essa conquista Aí Bom Primeiro O contato Entre culturas Os romanos Passaram a ter contato Com outros povos Ele permitia A liberdade De culto Religioso A outros povos Com exceção Acontece que Na região da Palestina Na Ásia Menor Surge uma figura Chamada Jesus Cristo Que os judeus Diziam ser Diziam ser O rei deles O rei dos judeus E aí Meu amigo Roma Começou A ficar ferrado Porque Quando chega na fase Do império Os romanos Tinha que enxergar O imperador Como o imperador Uma figura divina E aí Ele vai proibir Liberdade de culto Nessa Nessa região Na Na Galiléia Onde vivia Esses judeus Aí Tinha uma Referência Idolata Que é a chamada Cristo Ele vai proibir Mas essa liberdade De culto Religioso Era estratégico Dos romanos Para poder Ter Um certo controle Sobre os territórios Porque é melhor Às vezes Você Não Abusar Do submisso E tentar Manter uma relação Amistosa Nesses territórios Dominados Também os romanos Eles Eles faziam assim Quando tinha uma Província mais rebelde Aí era porrada Para eles Aí quando tinha Algum que era Mais aliado Geralmente Aqueles mais rebeldes Eles davam uma porrada Era como se botasse Se eles se vissem A cabeça Para todo mundo ver Para ficar com medo Aí pegava A uma mais tranquila Aí oferecia Cargos Enfim Até mesmo Função do Senado Nomeava As pessoas da elite De um lugar Mais tranquilo Como uma forma De trazer Um aliado Para mim Então é jogar É como eu Sendo professor Estando com a galera Aqui Eu sou um caba Quero ter poder Na sala O que é que eu faço Com os alunos Eu divido Eu chamo alguns No silêncio Você vai ter toda a regalia Para você Fiscalizar E me ajudar A controlar Esses pervertidos Que tem na sala É isso que Roma Fazia com as províncias Alguns ele trazia Para o seu lado Dando cargos De cidadania Até mesmo Em função de magistrados A elite A elite da província E ao mesmo tempo Colocava outros Submissos na base Para a porrada Interessante Que na Grécia Eles conquistaram Os gregos E na Grécia Eles eram Admiradores Do mundo grego Inclusive Assim como a gente Aqui fala Aprendi o inglês Na escola Eles aprendiam o grego Muitos cidadãos Da elite romana Falavam o grego Escreviam As coisas em grego Porque era uma referência Cultural Para os romanos Inclusive Bibliotecas Eles vão desenvolver Após essas conquistas Obras de arte E O principal Que vai garantir Toda a riqueza material De Roma É a escravização Os caras perdiam a guerra Viravam escravo De quem ganhava Até dos territórios aliados Nomeava a elite E o restante do povo Botava para ser escravo Botava a maioria Para trabalhar Na mineração E na agricultura Por que mineração? Mineração é O cara Lasca a pele Lasca a pele Minera É o trabalho Mais duro Mais doloroso E aí veja Com essas guerras Com essas conquistas Gerou o que Nós chamamos De concentração Fugiária Enfim Os patrícios Começaram a ter mais riqueza A ter mais terras E muitas pessoas Que eram plebeus Que viviam na roça Na zona rural Foram perdendo Porque esses plebeus Estavam sendo recrutados Para o combate Então enquanto eles Estavam na guerra Os patrícios Estavam tomando conta Da terra deles E sem contar Que havia uma lei Na época Que garantia Cerca de 4 mil metros quadrados Hoje equivalente A um pouco mais De uma tarefa Uma tarefa É 3 mil 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 E alguma coisa Metros quadrados Não me recordo exato Mas cada 4 mil metros quadrados Na época Se media em acres Não sei Não sei quantos Não tem mais Não tem mais dono plantado Onde correr Vai para a cidade Aí meu amigo Roma Começou a ir crescendo E abrigando E chegou a abrigar Uma população do tamanho Imaginem uma cidade Há cerca de Há mais de 2 mil 2 mil anos atrás Tem uma população Do tamanho da cidade De Aracajú É isso que Roma Chegou a abrigar E o pior Uma população De punidos Esse povo Vai viver de quê? E aí surge É aí Onde vai surgir A luta de classe Entre os plebeus Sem terra Encobrecidos E Os patrícios Privilegiados Que desfrutavam De todo o resultado Material Das conquistas De Roma Vale destacar Dois caras aí Um Era o Tiberio Graco E o outro Caio Graco Dois irmãos O Tiberio Graco Ele Começa A reunir Pessoas Convencer Pessoas Pobres A lutar Pela Reforma Agrária Então a Reforma Agrária Vai ser a pauta Desses dois caras aí Que por sinal Eram irmãos Tiberio E Caio Graco Inicialmente Tiberio Graco Vai começar a luta E essa luta Pela Reforma Agrária Acontece que os patrícios Eles vão mandar Assassinar Eles chamam Alguns soldados E dizem Eu quero a cabeça Ter filhos Era uma riqueza Porque era mais gente Para trabalhar Expectativa baixa Muitos filhos Para trabalhar A terra Significa Que era Fatura Só que sem terra O povo vai para onde? Para a cidade Não tem do que viver Vai passar fome Então vamos para o pau agora Vamos para o combate Vamos lutar pela Reforma Agrária Vamos apoiar Tiberio Graco E foi isso que aconteceu Acabou com o assassinato Isso não acabou por aí Seu irmão Caio Graco Dá continuidade à luta Só que dessa vez Foi mais de mil Que os patrícios Os atos fundiários patrícios Derrotaram Terminou também Com o assassinato de Caio Graco E com o assassinato Dos seus Daqueles que concordavam Com suas ideias Que partiam para o embate Então isso aí Vai gerar uma crise Na república Vai ficar um clima De tensão social Muito grande E aí surge Dois generais O general Mário E o general Silva Que vão disputar o poder Dentro do Senado E aí Esse conflito político Essa situação de crise Vai gerar uma guerra civil Essa guerra civil aí Vai abrir margem Para surgir O governo Romano Dividido em três Que são os triunviratos Então Esse triunvirato Inicialmente Era Triunvirato Era a divisão Dividir o território de Roma Território muito grande Que Roma tinha vencido Tinha conquistado Dividir em três Três pessoas Que vão Governar Só que assim Você pega um lugar rico Poderoso Dividir o poder Em dois Em três Vai gerar o que? Terra civil Um disputando o poder Com o outro Acontece que O primeiro triunvirato Foi César Júlio César Pompeu E Crassus Crassus morre Fica a disputa entre César e Pompeu Pompeu Assassinado Fica Júlio César No comando Aí depois de César Surge o segundo triunvirato Que foi um sublinho de César No caso No caso Foi o Caio Otávio Que depois Esse vai se tornar O primeiro imperador Com o título Augusto César Augusto Significava Uma relação Do ser divino Ser divino E Marco Antônio Lépido E aí Caio Otávio Prevalece Sobre os outros dois E dá início Ao que nós chamamos De império Bom Quando começa o império O primeiro desafio Para o imperador Controlar aquela massa revoltada Para controlar a massa revoltada Espera aí A galera está revoltada Porque precisa De uma necessidade imediata A necessidade imediata É matar a fonte Então Meu amigo Um ano tem quantos dias? 365 Cerca de mais de 120 dias Era feriado Era como se fosse assim A cada dois dias Tivesse um feriado Uma semana tem sete Tem sete dias Não era dois Um dia de folga Como é hoje Que é o domingo Para a maioria dos trabalhadores Era Digamos Quatro De trabalho Três de folga Isso foi aumentando Chega Mais ou menos A uma época Que vamos ter Quatro de folga Três de trabalho Você vai pensar É pouco bom Bomzinho Esses senadores Bonzinho Esses patrícios Bonzinho Esses imperadores Não é bem isso Isso é uma estratégia De conter as massas rebeldes É a famosa Política do pão E circo Trazendo um exemplo atual Quando a gente vê Agora Em período eleitoral Político faz um investimento Você quer ser prefeito Vou investir 500 mil reais Para eu ganhar A campanha na prefeitura Esses 500 mil O político inteligente Ele pega esse dinheiro E vai saber aplicar Adotando a política Do pão e circo Vou pagar uma banda Para tocar Distribuir Comida de graça Para o povo Pagar uma cachaça Porque é uma necessidade Imediata das pessoas Diversão Esquece da miséria Do sofrimento Da dor Comida Mais uma vez Anestesia a dor Também Que é A questão Da cesta Trazendo para a atualidade Então Com essa política Do pão e circo Isso gerou Uma fase De tranquilidade Veja Roma Que um império Grande demais O objetivo De Roma agora É manter o império Acalmar as massas A qualquer momento Poderia ter uma revolta Vale destacar A revolta de Espartacos Um escravo Que consegue convencer Outros escravos A lutar E enfrenta A elite romana E esse período Quando vence Esse combate De escondos espartacos Roma vai aprender E ter um controle Mais efetivo Sobre os escravos E sobre os poebeus Que viviam na cidade Então Essa fase Onde o império Ele fica pacificado Roma se preocupa Em conter as massas E ao mesmo tempo Manter Os territórios dominados Se chamava Pax Romana Era Pax Romana Pax é paz em latim Ele chamava Essa fase aí Bom O período imperial De Roma Tem duas fases Essa fase Que eu contei a vocês É o chamado Baixo Império Ou melhor Alto Império Perdão É o Alto Império Que é quando Roma Passa um período De antiguidade E Essa fase De antiguidade Ela se acaba No iniciozinho Do primeiro século Depois de Cristo Bem no iniciozinho Nos primeiros 20 anos E aí começa A fase chamada Baixo Império Ou melhor Não me atrapalhei aqui Baixo Império Ele começa A partir do ano 235 A Pax Romana Vai até o século 3 Até o século 3 Não me atrapalhei Que eu olhei a data Ali Melhor de data Eu sou péssimo Bom E aí Quando chega O Baixo Império É o período De crise De Roma E o Império Vai começar A se desenhar Para nos próximos 150 A 200 anos Ele chegar ao fim Essa fase aí É a fase Onde Roma Devido ao alto gasto Para manter o Império Ele é obrigado A aumentar A cobrança De impostos Quando aumenta Imposto Claro Você sabe que Historicamente Até hoje Funciona assim Imposto não recai Sobre o mais rico O imposto Não recai Sobre o mais pobre É por isso que hoje A ele fica ferrada Quando um da gente Chega e começa a dizer assim Vamos tributar Grasso fundas Ou seja Quem ganha mais Paga mais O cara fica ferrado Porque O indústria Recebe isenção fiscal O que porra é isso Isenção fiscal É o cara passar 20 anos Sem pagar imposto de renda Agora o cara ganha 2 mil reais Vai pagar 300 reais De imposto de renda Aí Nesse caso O Roma Como é que vai fazer Para compensar Os gastos militares Cobrando impostos E aí Vai assanhar Novamente Aquilo que Você faltou dinheiro Para dar continuidade A política No domicílio Faltou dinheiro Vou cobrar imposto O povo já quebrado Já ruim Passando fome E aí Começa a tensão Começa as revoltas Roma Começa a ficar Cada vez mais Agora Em decadência Não tem mais condições De Fortalecer novamente Seu exército Começa a Roma A recrutar Estrangeiros Para fazer parte Do seu exército E aí Meu amigo A cada dia Ela vai tendo Uma queda A população urbana A gente tem que pagar Mais impostos As pessoas mais pobres Vai ter agora Uma novidade As mercadorias Que estão sendo vendidas Vai sofrer Aumento de preço Né O povo sem dinheiro Aumenta o preço Das mercadorias Roma Recruta Pessoas De outro lado Povos De outros povos Para fazer parte Do seu exército E aí Começa a sofrer A invasão De povos Germânicos Os germânicos Eram povos Vamos olhar lá No mapa Germânicos Eram povos Que habitavam A região Que ficava Ao lado Das fronteiras Do império Esse território Aqui Era o território Que viviam Vários povos Que os romanos Chamavam os povos Que não eram Agregados ao império De bárbaros Era um termo Pejorativo Bárbaro Significava ser O selvagem O diferente O incivilizado O inferior E aí São esses povos Os germânicos Que entram Começam a invadir O império Romano E aí É que vai marcar A decadência De Roma Vale destacar Para a gente Finalizar nosso assunto O fenômeno Conhecido por ruralização À medida que os bárbaros Começam a entrar Em Roma As cidades Vão se esvaziando E aí O primeiro passo Dado Para começar O chamado Feudalismo Nós encerramos Então aí O modo de produção Escravo Onde Roma Tinha dependência Da escravidão Para manter Seu império Todo o seu poder Toda a sua riqueza Os gregos Tinha dependência Da escravidão Também para manter Sua riqueza E a intelectualidade Tempo livre Garantir o tempo Do pensamento Dos mais ricos E esse fenômeno Se chamava A ruralização Ou seja Enquanto Roma Assistiu Com as conquistas A saída do povo Do campo Indo para a cidade Porque o povo Perdiu a sua terra Agora com a invasão Dos bárbaros Com a decadência De Roma Com a fome Os patrícios Perderam o controle Sob as terras E vão Esse povo Que estava na cidade E vão se espalhar Por aí Para procurar A terra Para plantar E para viver Ao mesmo tempo A cidade Era um sinônimo De insegurança Porque Sofria a invasão De povos não romanos Povos germânicos E eles agiam Com violência Só para lembrar Quem é esse germânicos Talvez Talvez vocês já assistiram Asterix E obeliques Se não assistiu Pesquise no youtube Asterix E obeliques E você vai assistir Alguns desenhos Sobre eles É interessante Você pode entender Um pouco Dos costumes Apesar de que São desenhos Faltados no humor Então é isso Beleza galera Para aprofundar Vocês vão Leiam O texto Que a gente Seguiu como guia Na nossa aula E pesquisem mais Outra dica também Eu citei Rapidamente Não vou mais aprofundar Porque nosso tempo aqui é curto Pesquise sobre a relação Entre o cristianismo E o império romano Também isso é importante Para a gente Ter um Ter um conhecimento Mais profundo Então beleza Até a nossa próxima aula